E aí família, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do nosso canal. Vamos estar almoçando aqui, ó, carne frita, tem um pedaço de frango também, saladinha, e verdura no vapor, suco de cajá aqui, ó, arrastar pra cá pra vocês verem melhor, certo? Lembrando que a comida boa é aquela que você tem em casa, nunca esqueça disso. Agradeço a Deus todos os dias pelo alimento que tem na sua casa. Então vocês são servidos? Vamos encher o bucho, vamos comer aí? Ó! Gente, antes de começar aqui, pra comer, eu peço por favor a todos vocês aí que vieram do TikTok, se tem alguém que veio do TikTok aí, gente, por favor, peço a vocês que é... deixem nos comentários, Alexandre, eu vim através do TikTok aí, vou ficar muito feliz em saber, viu? Quero saber, porque eu tenho postado meus vídeos lá e não tenho visto a galera, né? É... do TikTok aqui, então eu quero saber se tem gente do TikTok aqui, comenta aí, por favor, bota aí embaixo assim, Alexandre, hashtag vim do TikTok, vou ficar muito feliz em saber. E vocês, e você ainda que é inscrito no meu canal aqui e não me segue no TikTok, ó, meu TikTok é arroba é... Alexandre Come Bem, tá certo? Vamos lá. Ou Alexandre Come Bem, ou Comendo com Alexandre. Você acredita que eu esqueci o TikTok? Vamos comer, família. Tá colocando aqui a salada aqui agora? É um dos dois, família, não tem erro. É... Alexandre Come Bem, ou Comendo com Alexandre. Se vocês colocarem lá, vai aparecer. Aí você se inscreve, você me acompanha lá. Tá certo assim? Vou ficar muito feliz em saber que tem gente no TikTok aqui no canal, viu? A mesma coisa. Tá feliz em saber que tem gente do canal no TikTok também. E aí o prato, ó, tá recheadão, viu? Letícia Mesquita. Ó, minha amiga, sei que você gosta de ver o prato assim, bem recheado, bonito, ó. Fumacinha saindo, não sei se vocês estão vendo. Vamos encher o bucho, Letícia. Patrícia Azevedo Oficial, o que aconteceu? Sumiu, me abandonou. Cadê você, minha amiga? Esse dia não deu pra ir lá no canal, não, como eu falei pra vocês, tá? Correria. Mas depois eu vou lá e maratono os vídeos de vocês todos aí, tá certo? Quero que faça o mesmo comigo, viu? Me ajuda aí, família. Uma que eu não vejo me abandonar de jeito nenhum, e eu não abandono também, são duas pessoas, né? Que não me não... Que tem canal, que assim, não tem, que tem comentado em todos os vídeos meus, todos. Hum. Não tô sendo injusto aqui com os outros. Eu tô falando, são os que mais, são três pessoas. O que mais eu vejo aqui, que tem canal, que mais comenta, eu tô falando que tem canal, que mais vem nos meus vídeos, pelo menos comenta, que eu vejo que comenta, eu sei que assiste também. Três pessoas. Primeiro, Patrícia, Azevedo Oficial, eu tô até sentindo falta dela nesses dois vídeos meus aí, que eu tô vendo o comentário dela. Alguma coisa aconteceu, acho que ela não tá postando, que eu não vi vídeo dela também. E também, Vado Oliveira, o cara tá, o cara tá, se recuperando de uma cirurgia aí, mas tem vindo em todos os meus vídeos. Mesmo demorando de lá, depois eu vou lá, maratona os vídeos dele todos. Mas ele tem vídeo no meu canal, tem assistido os vídeos, eu tenho ficado muito feliz com isso. Todos os vídeos, eles comentem, assistem, fico muito feliz. E outra também, que não me abandona de jeito nenhum, que tá comentando em todos os vídeos aí, vem assistir todos os meus vídeos, é Tati Azevedo Oficial. Né? Ô, Tati Castelo, ó, troquei o nome, né? Olha, Patrícia Azevedo Oficial, eu botei aí, Tati Azevedo Oficial, é Tati Castelo, gente, viu? Tati Castelo, aí, desculpa aí, minha amiga, eu troquei o nome de vocês aí, mas são todos amigos também. Gente, não tô sendo injusto com os outros, só tô falando, os que tem canal, que tem vindo aqui em todos os meus vídeos. A Andressa vem também, né? Mas não são em todos. Comendo com a Paulistinha vem também, mas não são em todos, apesar que eu vou lá, em todos esses canais que eu tô falando aqui, eu vou lá, eu demoro de ir, mas quando eu vou, eu maratono todos os vídeos de vocês. Eu assisto, eu comento, eu deixo um like. Então, gente, ó, não tô aqui cobrando nada de ninguém, né? Eu só, eu só acho assim, né, que quem quiser vir, e vem porque gosta, porque tem uma consideração por nós aqui, e o mesmo eu tenho feito com vocês, tá certo? não fiquem chateados, eu falei, os três canais que mais vêm nos meus vídeos, comenta, assiste, eu sei, deixa like, essas três que eu falei aí. já convido vocês a irem lá no canal, que não foi ainda, de Tati Azevedo, Tati Castelo, só quero falar Tati Azevedo, ó, Tati Castelo, tá certo? Vai lá, se inscreve lá, grava comendo, cada vídeo melhor que o outro, Patrícia Azevedo Oficial também, come de mão, come de garfo também, vai lá, se inscreve, e vá do Azevedo Oficial, tá operado, gente, operou aí, não tá podendo assim, tá fazendo muito esforço, mas tem assim, tem se esforçado, tem postado vídeo, bem-vindo nos meus vídeos, eu fico muito feliz, gente, vou dar uma pausa rapidinho, eu vou ligar o ventilador, eu vou dar uma pausa, que já tá em seis minutos, senão o vídeo vai ficar grande, rapidinho, eu vou ligar o ventilador, que eu tô suando aqui já, eu sei que vocês já voltei, tá vendo? Eu sei que vocês não gostam quando dá pausa, né, mas eu tinha que dar, não tem jeito, o vídeo já tá em seis minutos, aí já, indo pra sete, então eu precisava dar pausa pra não ficar muito grande o vídeo, daqui que eu fosse lá e voltasse, voltasse a tomada lá, já é quase um minuto aí, né, falando em calor, eu, eu sou de qualquer jeito, pode tá chovendo, fazendo sol, gente, aqui tá um pé d'água, tá um dilúvio aqui, eu não sei, como é que tá na cidade de vocês, deixa no comentário aí, como tá na cidade de vocês aí, se tá chovendo muito, se tá ensolarado, apesar que nós estamos no meio de chuva, né, é chuva e vento, né, então, não tem por que estranhar, misturar aqui o arroz com feijão, ó, eu comia a parte de lá toda, e daqui a pouco ia ficar arroz puro só, não sou muito fã de arroz puro não, eu gosto mais misturado, aí no salário do meu colo, delícia, gente, muito bom, tá bom demais, família, o suquinho aqui, família, tá chovendo muito, mas muito mesmo, agora deu uma estiada, graças a Deus, eu vou sair daqui a pouco, mas quando eu for, não esteja chovendo, não, esse aí de chovendo assim é ruim, família, que a gente se mela todo, né, o chão tá todo, todo molhado, cheio de, cheio de lama, se mela, melas roupa, entendeu, então, a gente se mela, eu acho que vocês veem aí, Alexandre, Fica metendo o mesmo garfo que ele come Na salada, essa salada aqui é minha família, viu? Aqui é só pra mim, ó Então não estranhe não, viu? Aqui é só pra mim aqui Então não tem problema nenhum Vou fazer isso, entendeu? Aqui ó, já botei tudo Já põe tudo, tá vendo? Então vamos encher o gucho Vamos comer aí Delícia Família, pera aí, rapidinho Hoje infelizmente vai ser assim Pera aí que eu vou dar pausa que volto É aí família, não tem jeito Tem jeito mesmo Tive que dar pausa no vídeo que a gente foi E ali, ó Agora é o franguinho, ó Frito Perguntaram no vídeo, Alexandre, eu sei porque você Acho que foi Sara que falou Porque você tira, ó É... O caroço com pepino Nem sempre Agora tá com caroço, ó Tá vendo? Apesar que é melhor sem caroço, viu Sara? Eu acho, né? Eu acho que é melhor sem caroço E aí O que eu parei para vocês? Estou tirando, porque eu mastiguei um com caroço aqui, eu não sou muito fã não família, não gosto muito de beber, não como caroço não, por isso que eu como mais sem caroço, tá vendo? Tirando aqui, que eu mastiguei uns caroços aqui, eu não gosto muito não, aí estou tirando, prefiro ele sem caroço nenhum, que lá os caroços tem gosto ruim, eu não gosto não? Tchau. 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 vou comer mais, está ótimo também porque mais cedo eu tomei um café reforçado acho que deve ser por isso família muito bom o vídeo foi esse aí se gostou do vídeo deixa muito like se inscreve no canal quem não for inscrito ativa as notificações e compartilha meu vídeo e comenta aí embaixo o que vocês acharam do vídeo aí, tá bom? um beijão, ficam todos com Deus um excelente sábado para vocês aí tchau, tchau família